Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você E precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Pra fugir desta terrível escuridão A magia nos espera